Eu fico impressionado, já postei algumas vezes aqui, com o tal do Metaverso. Agora leio que a Coca-Cola criou a Byte. Uma bebida do Metaverso. Então você vai lá no Metaverso, compra uma Byte e o seu bonequinho vai tomar. E você vai pagar por isso? Você vai comprar produtos do Metaverso para o seu boneco virtual? Não consigo, sinceramente. É muita modernidade e, ao mesmo tempo, para uma baixa intelectualidade. Não consigo entender, não consigo achar viável tudo isso. Enfim, há quem vai consumir. Até mais.